Olá, tudo bem? Eu sou o Bruno Suter, quem me conhece, me conhece, quem não me conhece, não me conhece, mas pode estar conhecendo agora. Sou homem, tenho 33 anos, tenho... Eu vim aqui para mostrar para vocês uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é cantar, e compartilhar conhecimento no que é demais. Tem gente que gosta de guardar para si, e aí morre, leva para o caixão, não adianta nada. Há muitos anos, desde criancinha, bem pequenininha, eu queria cantar igual o Michael Kiske, do Halloween. Sabe o Halloween? O Halloween é uma banda muito legal, na época do Michael Kiske, ele tem um time de voz sensacional. E com o tempo pesquisando muito, ouvindo, reproduzindo, Eu achei um tipo de simulação para ter uma voz que lembre do timbre do Michael Kiske. Ele utiliza muito o nariz, uma técnica de nariz, onde você joga a tua voz para o palato mole, para a região de cima, assim, no céu da boca. E ele usa muito, também, em vogas abertas, um A, bem, com um pouco de saliva para dar um drive. Ele poupa muito a voz, ele canta baixo, ele não canta com volume, com força. O timbre, ele é meio inimigo da força. Você tem um timbre bonito se você canta num volume, até um certo volume. É uma certa, com uma certa quantidade de força. Quando você bota muita força, você tem a tendência de perder o timbre. Então, o Michael Kiske canta baixo. Por exemplo, é uma música que, muito célebre do Halloween, com o Michael Kiske, que é Eagle Fly Free, né? Mais ou menos... People are in big confusion, they don't like their constitutions. Every day they don't conclusions, and are still prepared for war. Esse... é bem aberto. Você pode simular ele como se fosse o caipirão. Olha só, rapaz, rapaz, olha só, rapaz, que coisa, rapaz. Olha só, vou lá pra roça pra capinar, porque lá é muito legal. Lá tem muitas frutas aí, então eu vou capinar. O que é que uma língua não faz, né? O timbre dele funciona mais ou menos assim. O volume você acaba conseguindo com o tempo. Então, não existe muito segredo. Lá se você ficar treinando e analisando... Se fosse a versão do Halloween, assim, de caipirinha, fica bom, hein? Vamos pegar umas maçãs, vai ser muito legal, isso. Pode falar merda. Então é isso aí. Um beijão pra vocês. Sou Bruno Suter e espero que isso sirva pra alguma coisa. Um beijão pra vocês. Até mais. Um beijão pra vocês.